É uma barra aqui? Você? Não. Eu só tô fazendo minha parte, Fih. Eu vi o Jardim Winter? Você quer matar ela? A hora que eu tiver um item fechado, você pode vir. Mano, não. Tô morrendo toda hora aqui. Tô conseguindo chegar perto dele. Caralho, Ned. Tem que honrar esse Kled agora, hein, viado.